Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do Cacique S. Esse vídeo aqui é um vídeo muito especial, beleza? Por quê? Porque hoje eu vou trazer um conteúdo muito f***, é um conteúdo que vocês sempre pedem lá no meu Instagram. Qualquer lugar, se os caras me veem em evento, é a primeira pergunta que fazem. Eu abro uma caixinha no Instagram, é a primeira pergunta que fazem. No meu direct, é a pergunta que mais fazem. Que pergunta é essa, Cacique? Qual clocker você usa pra rodar nicho black? Como vocês sabem, né? Eu sou muito conhecido por conseguir investir mais de 10 milhões de reais no nicho black, rodando ali renda extra com ofertas extremamente agressivas. E aí, não dá pra rodar todo esse valor, não dá pra chegar nessa escala e investir constantemente mais de 30 mil reais por dia, sem ter um bom clocker, sem ter boas ferramentas pra eu poder utilizar na minha operação. Não tem como, ainda mais quando você tem ali uma VSL agressiva, uma headline, uma página com uma copy muito forte. Toda vez no qual chega uma página nova em mim, eu sempre dou preferência pra subir ela sem clocker. Subo ela normal, e aí eu vejo se ela vai aprovar ou se ela vai reprovar. Reprovou? Aí não tem o que fazer. Aí eu levo ela pro clocker. Aí no clocker não tem jeito, você pode colocar no site que for, site de caixa de aposta, site adulto, o que você quiser, colocar no clocker com certeza vai passar. Então é isso que eu vou trazer pra vocês aqui hoje. Esse ouro, vou explicar passo a passo na tela do meu computador qual que é o clocker que eu uso. Vou mostrar ele aqui na prática, uma campanha ativa, tá? Pra vocês verem que realmente funciona, que vocês sabem que Cacique Ads é Skin The Gamer, eu não venho aqui e só fico falando, eu mostro na prática como faz e como funciona. Cê é o bichão mesmo, hein doido? Então fica até o final desse vídeo, que também lá no finalzinho, na verdade não vou falar nem no final, pode ser no meio, pode ser ali no 75%, no final, agora no começo. Vai ter uma surpresa que vai economizar muita grande surpresa. Eu vou aqui, vou te dar um conteúdo muito f***, tudo diferenciado, que você não vê em lugar nenhum. E no final, né, você vai ter aquela surpresa, porque Cacique Ads nunca vem de mão vazia. Então fica tranquilo, fica em paz, assiste o vídeo, você já deve estar pensando, ah, Cacique e tudo mais, normalmente clocker bom é caro, clocker bom é difícil de achar, realmente é. Só que Cacique tá aqui não só pra passar o conteúdo f***, mas também pra ajudar vocês. Então já, quem foi esperto já pegou um spoilerzinho do que pode acontecer no final, beleza? Então rapaziada, vamos lá agora pro conteúdo e sim. Bom, vou explicar qual que é o clocker que eu uso. O clocker que eu utilizo hoje em dia é o clocker da ferramenta da Compensy, beleza? Ele se chama Zook Link. Esse clocker eu já utilizo mais ou menos há uns nove meses, há um ano. E lá no início, quando eu comecei a usar ele, eu utilizava ele pra rodar PLR, beleza? Eu tinha ali a minha página de venda, no qual eu tinha uma VSL muito agressiva, uma Redline muito agressiva, tinha uma VSL muito agressiva, uma Redline muito agressiva, tinha uma VSL muito agressiva, uma Redline muito agressiva, e só ele que eu conseguia utilizar pra poder subir as minhas camponhas e não tomar bloqueio. É claro, é o único clocker que funciona? Tem outros, tem. Só que é o seguinte, rapaziada, o clocker brasileiro, com suporte, com um custo-benefício muito bom, bom, aí é só esse mesmo, não tem outros, o resto é tudo russo, é tudo gringo, aí você tem que ficar traduzindo, você tem que pagar em Bitcoin, é horrível, é uma experiência horrível. Ele pode dar um resultado, pode, mas se você tiver um brasileiro com suporte, pagando em real, tudo mais, não tem nem comparação, né? É 10 vezes melhor. Após eu conhecer ele, utilizar ele, conheci ele através de network, em grupos de mastermind, porque ele não era um clocker aberto no mercado, abriu agora, por isso que eu tô falando que você até pode se considerar sortudo, por estar tendo acesso a essa informação, porque eu utilizei ele há muito tempo, só que pelo fato de eu ter um bom network, eu consegui acesso ele sem ele estar aberto ao mercado. Já, tô vindo aqui te apresentar, mostrar como funciona, mostrar as minhas campanhas ativas com ele, e ainda você vai ter uma surpresa. Então sinta-se privilegiado, beleza? Mas rapaziada, sem enrolar, não vou ficar falando muito não, vou mostrar pra vocês na prática como que a gente faz, como funciona e etc, beleza? Bora lá, editor, joga a patela aqui. Bom rapaziada, tô aqui no meu gerenciador, e eu já vou já começar aqui mostrando campanha ativa, beleza? Campanha ativa, aqui não tem erro. Aqui tá uma campanha mãe, de lei, né? Quem não sabe o que é campanha mãe tem que assistir meus outros vídeos, mas aqui tá uma campanha mãe, bonitinha, um conjunto, né? Que é o primeiro imagem 01, e aqui um anúncio. Peguei aqui um criativo, uma cópia aqui de um brusiloto fácil, só pra mostrar pra vocês que realmente dá certo, beleza? Aqui ó, peguei aqui o anúncio, vou clicar aqui e editar só pra vocês verem, ó. Tá aqui e tal, ó, cópiazinha bem agressiva até, ó, tal, um criativo aqui, cadê a imagem, a imagenzinha aqui, beleza? E aqui tá o link aqui, ó, www.danzagatinho.fun.com.br Coloquei esse domínio aqui só pra gerar um pouco aqui de resenha com vocês, danzagatinho.fun.com.br É isso aí. E aqui tá rodando, tá ativo, tá gastando, tudo bonitinho aqui, ó. O criativo tá emprendizado, tal, a campanha aqui ativa, já gastou 10 reais, alcançou 400 pessoas, 22 cliques no link, pagando aqui um CPC de 46 centavos pra esse criativo, ó, então quem roda a lota passa tá até com CPC bom. É, já pra ajudar a galera. Então, rapaziada, coloca o que funciona, tá a campanha ativa. Isso aqui é só uma campanha que eu subi, coloquei até o nome aqui, vídeo de outro pra mostrar pra vocês. Mas vocês sabem, né, eu invisto mais de, mais ou menos ali, de 30 a 40 mil por dia, no nicho principalmente de apostas. E aí, né, a ferramenta principal no qual eu utilizo é o Clocker, beleza? Que é o que a gente utiliza tanto no Meta, tanto também no TikTok. TikTok, usando esse Clocker, passa lindo. Você pode mandar pra onde você quiser. E aí, né, isso acaba ajudando porque essa única preocupação, fora o site, é o criativo. Então você só tem que se preocupar com o quê? Tanto no TikTok, tanto no Meta. Com o seu anúncio. Se o seu anúncio, ele tá black, se a cópia dele tá black, se o vídeo tá com a cópia black, se não tá, se tá com a oferta um pouco agressiva, só com o anúncio. Por quê? Porque o site tá aprovando, entendeu? Então, é ali um peso a menos pra você poder, não, tem que ficar quebrando a cabeça, aí ficar fazendo alteração no site e tudo mais, beleza? Agora, qual que é o Clocker, Cacique? O Clocker é esse daqui, ó, dessa ferramenta da Compensy, beleza? Aqui é o site deles, complicando o marketing digital. Legal, aqui tem um vídeozinho com essa Compensy. E aqui, né, tem várias informações. Aí, se você quiser, você pode entrar lá, é compensy.com. Mas não vou entrar muito a fundo, beleza? Porque eu vou mostrar realmente pra vocês a ferramenta por dentro, tá? Vocês vão ver o quanto é da hora. Então, aqui, agora, eu tô dentro, dentro da ferramenta deles. Aqui tem muito mais outras ferramentas. Por exemplo, tem ferramenta de traqueamento, que chama Shortlink, é muito boa. Tem também a área de membros dele, que é PicNetflix, é muito linda. Tem também ConvertZica, pra você converter os seus leads. Cara, tem N ferramentas aqui. Tem como fazer integração com Active, com SMS, etc. Então, tem muita coisa. Mas eu vou focar no Clocker hoje, que é realmente o assunto principal desse vídeo aqui no YouTube. Fechou? Então, rapaziada, quando vocês se cadastrar, fazer a conta de vocês aqui dentro da Compensy, você vai cair nessa aba aqui, ó. Que é os primeiros passos, né? Que é a segunda aqui, aqui no painel deles. Primeiros passos. E aqui tem duas opções. Que é o RouterZ e o ZookLink. Qual que a gente vai utilizar? O Clocker, que é o ZookLink. Tá até escrito aqui, Clocker. Então, vamos clicar aqui no Clocker. Beleza? E tem todo um passo a passo aqui. A plataforma é bem intuitiva. Tem bastante vídeo aqui ensinando. Bastante vídeo aula. Bastante texto. Tem também suporte. E pode, eles fazem até call com você, pra poder ensinar na prática, caso você tenha alguma dúvida. Então, fica tranquilo, que você não vai se sentir sozinho e perdido em nenhuma hora, tá? Além desse vídeo aqui explicativo, que não tem segredo também, rapaziada. Então, ó. Cheguei nessa aba. Aqui tem duas opções. Simples e avançado. Vamos utilizar essa aqui, avançada. Clicou aqui nesse botão. Camuflar Links com Página Neutra. Clicou aqui. Vamos agora pra próxima aba. Aqui tem duas opções também. Domínios e avançada. Então, o que você tem que fazer? Antes de você clicar na avançada, já pra você ir fazer a tua camuflagem, primeiro você tem que adicionar o domínio. A única coisa que não tem como você fugir, que eu não vou conseguir te ajudar, mas também, pelo amor de Deus, né, rapaziada, é o preço, sei lá, de uma bolacha, né? Que é o quê? É um domínio. Você vai ter que comprar um domínio e apontar aqui pra comprezinha. Então, vamos clicar nessa primeira opção aqui, porque independente da ferramenta que você for utilizar aqui, você vai precisar de um domínio. Só que, pelo amor de Deus, rapaziada, quanto que é um domínio? 6 reais? 5,99 lá na Godair? Então, é muito barato, né? Você vai pagar 6 reais no domínio e já vai ser o suficiente pra você dar início e ter um clocker já, já poder anunciar o nicho black, mandando pra qualquer tipo de página que você quiser. Fechou? Então, aqui nessa aba aqui tem três passos. Comprar domínio, realizar apontamento do domínio para a Cloudflare, e terceiro, que é vincular o domínio na Compensy. E aqui você clica nesse botão verde, aí tem um videozinho que é um tutorial, um vídeo, deixa eu ver de quantos minutos, de quatro minutos, te ensinando a como você vai comprar o domínio, aí depois tem outro aqui ensinando como você vai apontar ele para a Cloudflare, e o último, falando como você vai estar vinculando ele à Compensy. Então, rapaziada, não tem segredo, de verdade. É só vir aqui fazer o passo a passo e aí seu domínio já vai estar aqui dentro, bem rápido e fácil. Beleza, meu domínio está aqui dentro, que é assim que o próximo passo, o que você tem que fazer? É vir nessa aba aqui, Zook Link, beleza? Aqui tem os apps do tráfego, tem o RouterZ e o Zook Link. Ele vai clicar no Zook Link. Clicou aqui? Zook Link tem duas opções. Primeira é o Zook Link simples e segunda é o Zook Link avançado. Qual que é a diferença entre eles? Que assim, bom, o Zook Link simples, o próprio nome já fala, é simples, ele foca mais em fazer a troca do domínio, porque às vezes você tem ali a tua página oficial do teu produto e você não quer correr o risco de queimar o domínio. Às vezes você tem até bastante afiliados ou você só não quer correr o risco, você quer ele segurar aquele domínio para ele não se queimar no Facebook ou no Google ou no TikTok. Então, usa a camufagem simples, porque você não vai precisar usar o clock em si, que é ali fazer a troca. Meio que quando o cara, ele entrar pelo computador, página white, quando ele entrar pelo celular, página black. Não vai precisar, por quê? Porque a sua página, ela é white, você só quer preservar o domínio, beleza? Mas como aqui a gente anuncia black mesmo e precisa de um clock para poder esconder a nossa página, a nossa página black. Então, vamos utilizar o Zook Link avançado, beleza? Então, vamos clicar aqui, acessar. Clicamos aqui, já estamos aqui dentro já, como vocês podem ver, aqui tem um painelzinho para cada camuflagem que você criar, vai ter um desse aqui, onde mostra acessos e desses acessos tem o total, bloqueados e liberados. O que significa isso? Como vocês podem ver, tem 84 acessos bloqueados. Como assim, Cassi? São 84 acessos bloqueados. Então, o clock está mais bloqueando do que liberando? Claro, porque eu subi a campanha, o Facebook fez o quê? Mandou uma porrada de bot aqui lá para o meu link para poder testar, ver se é black, se não é e tal, e ficar curiando. O clock fez o quê? Aqui não, rapaz. Você não vai entrar aqui não. Aqui você vai ser bloqueado e vai para a página white. Então, é isso que o clock faz. E o mais legal, que eu gosto muito desse clock, é que se você clicar nesses três pontinhos aqui e vir aqui em estatística de acesso, tem como? Você visualizar quem foi bloqueado e quem foi liberado. Então, aqui você consegue ver os bots do Facebook, os bots do TikTok, os bots do Google. Isso é muito maneiro. E eu gosto para caramba de saber quando o cara está sendo bloqueado. Que nem aqui, vamos descer aqui. Apareceu todos bloqueados. Vou clicar aqui para mostrar mais de 100. Aqui em filtro, vou colocar aqui os liberados. Aparecem todos liberados. Android, Android, aqui é o string, o provedor, motivo do bloqueio. Cara, aparece tudo. é muito legal. Agora eu vou colocar os bloqueados. Cara, os bloqueados. Ó, ó o provedor deles. Facebook, 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 Facebook. Tem que ver com o quê? Quando o clocker vai lá e reconhece. Opa, provedor Facebook, o arzente do Facebook, isso aqui no Facebook, ou do TikTok, do Google, ele... Página wide. Quando for do celular normal, o pessoal comum que está vindo ali da rede social, ele vai lá e joga para a página Black. Beleza? Aqui, ó. Tudo Estados Unidos também. Mostra até o país no qual ele pode acessar. Então, isso é muito bom, rapaziada. Mas eu vou voltar aqui. Isso aqui no final eu mostro para vocês. Vamos lá, vamos lá. Agora pronto. Estou nessa aba aqui. O que eu faço, Cacique? Vai clicar nesse botão aqui do lado direito superior. Adicionar. Clicou aqui adicionar. Aí já vai abrir essa aba. Como vocês podem ver, você vai estar fazendo a sua camuflagem com cinco passos. Então, se demorar um minuto para fazer cada passo, em cinco minutos você já está com o teu link pronto para você levar para a tua campanha e publicar e ser feliz e poder vender muito. Porque vocês sabem, quanto mais agressiva a tua página, mais agressiva a tua oferta, mais a conversão fica maior. E aí, consequentemente, você lucra mais, faz muito mais dinheiro, fica muito mais feliz, alcança o subsistente muito mais rápido. Então, olha a facilidade disso. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui aula, aqui domínio, vou selecionar o domínio aqui do dança gatinho, o RI, vou colocar aqui e pronto. Vamos agora para o próximo. Só isso nesse primeiro etapa. Olha que fácil, foi menos de um minuto essa. Agora aqui na próxima, que é os filtros. O que significa isso? Você que roda Brasil, aqui nos filtros, você vai deixar Brasil. Ah, eu rodo para o mundo todo, Cacique. É só você clicar aqui e colocar todos. Ah, eu rodo só para a Argentina. É só você vir aqui e pesquisar Argentina. Coloca Argentina e Brasil. Então, aqui você vai selecionar os países permitidos. Agora aqui em os sistemas operacionais permitidos, você vai colocar, ah, eu quero, no caso aqui, o meu está Android e OS. Então, significa o quê? Se a pessoa entrar por um Android ou por um OS, ela vai para a página Black. Agora, se ela entrar por um Windows, um Linux ou por um Macbook, ela vai para a página White, que aqui no caso é os sistemas operacionais permitidos. E eu estou permitindo apenas Android e OS para a minha página Black. Se eu colocar aqui Windows, Macbook e Linux, quando? as pessoas entrar e tiver através desse sistema operacional, ela vai para a minha página Black. Vou deixar todos aqui e depois eu mostro para você bloqueando eles. Beleza? Próximo. Aqui é página neutra. O que acontece? Aqui é bem importante. Aqui você tem que colocar a sua página White, uma Purcell, um WhatsApp. Aqui você, o que eu costumo colocar, vou passar um hackzinho para vocês, que eu não falo para muita gente em muito lugar. Então, fica entre nós. Pelo amor de Deus, vou até falar baixo aqui. O que eu costumo colocar aqui? Blogs. Eu venho aqui no Google, pesquiso aqui, blogs, blogs, de, blogs sobre finanças. Aí, pesquiso, venho aqui, desço aqui embaixo, nunca pego da primeira página, pego, sei lá, da sexta, sétima página, e aí que os blogs não são conhecidos. Aí eu pego eles aqui, que nem esse aqui, esse aqui, deixa eu ver se é legal. Pego ele, copio aqui a URL dele, vejo como que ele é, se ele tem algum pop-up, se ele tem aqui CNPJ, aqui o blog legalzinho, fechou. Aí que você faz o quê? Volta aqui, melhor, é só pegar aqui, pegar o site da Compensy, pegar o site da Compensy, não pega o site da Compensy, gente, pega um blog, cria uma página wide, só para mostrar para vocês como exemplo. Coloco aqui, agora a próxima, página do anúncio, página do anúncio, deixa eu ver o que eu vou fazer, acho que eu vou pegar o meu canal do YouTube, pegar aqui o meu canal do YouTube, e vou colar aqui, canal, vídeo, aqui ó, arroba Cacique Ads, e próximo. Então, o que eu fiz? Página neutra, vai colocar a sua pre-sell, sua página neutra, um blog, alguma coisa aqui no qual o Facebook não vai bloquear. Coloquei aqui o site da Compensy, você coloca um blog, você cria uma página aí. Mas pegar um blog no Google, ah, eu vendo produtos de emagrecimento, é só pesquisar aqui um blog sobre emagrecimento, sobre nutrição e tudo mais, colar aqui na página neutra. Agora, página do anúncio, aí aqui você coloca sua página black, aqui pega aquela tua página, aquele domínio que você não quer perder, e joga ele aqui naquela página bem agressiva. É isso que você vai fazer. Entendeu? Então, aqui você vai colar aquela tua página black. Vamos supor que é o meu YouTube. Então, no caso, aqui coloquei, pronto. Próximo. Tem essa opção aqui. Sempre exigir a página neutra. O que significa isso? Isso aqui eu utilizo muito no TikTok, tá? Por quê? Porque eu coloco aqui, sim, coloco aqui, por exemplo, sei lá, 40 cliques, eu falo para a ferramenta. Ó, independente se a pessoa está clicando pelo computador, ou pelo celular, ou pelo país que for, até os primeiros 40 cliques no meu link, tem que mandar para a página neutra. Porque, às vezes, dependendo da ferramenta, ali o TikTok ou o Google, eles entram pelo celular ou entram ali por outro sistema operacional, meio que patrolar, e aí, se não tivesse ativado essa opção, o cara consegue acessar a tua página. Agora, você colocando essa opção, não importa o que ele entrar, não importa o Wi-Fi, não importa o país, não importa o sistema operacional, ele vai sempre para a página neutra. No Meta, eu não utilizo muito. Agora, no TikTok, eu acho legal, que às vezes lá tem análise manual, que o pessoal fica desconfiado se tem ou não tem. E vai que a análise manual é pelo celular, entendeu? Então, é meio complicado. Fica aí a dica para você. Mas, vou deixar desativado aqui, tá? Vou desabilitar também, quer desabilitar o botão direito mais, para a pessoa não conseguir inspecionar, né? E pronto, finalizar. Rapaziada, olha que fácil. É o que eu estou explicando. Eu explicando, acho que levou 5 minutos, mas imagina você fazendo aqui fácil e rápido. e o melhor, clicou nos três pontinhos, ah, eu quero duplicar, que eu só vou trocar uma página neutra. É só vir aqui, ó, e clonar. Clonou, já vai duplicar tudo já configurado no automático, é só você trocar o domínio. Por exemplo, você tomou bloqueio. Ah, eu tomei bloqueio, e agora o que eu faço? Mas, eu fiquei, sei lá, uma semana ativo. Clona, troca o domínio, já era. Só subir de novo o campanha, não precisa configurar nada novamente. Rapaziada, pelo amor de Deus, isso aqui é sacanagem, muito bom. Agora, eu vou clicar aqui, cliquei aqui, copiei o site, vou abrir aqui, danzagatinho.fun.bacaciqueads, vou abrir, vamos ver, para onde vai mandar eu? Ah, vai mandar para o YouTube, que é a minha página black, ela mandou para o meu YouTube. Você tem noção? Olha que legal isso aqui, rapaziada, danzagatinho.fun.bacaciqueads, eu vou voltar agora aqui no clocker, vou voltar aqui agora, vou clicar em editar. Acontece, o clocker tem mais configurações, tem como você personalizar muito mais, como você faz isso? Agora, clica aqui no seis pontinhos, e clica em editar, e agora, de vez de ter cinco etapas, agora vai ter oito, beleza? Só que para você subir campanha, só essas cinco basta, essas oito é mais personalizável, que é o que? Analytics, WhatsApp e oferta pop-up. Então, nesse Analytics é o que? É você quiser pegar o teu pixel lá, e colar o teu pixel aqui. Por exemplo, aqui, eu vou vir aqui, no meu anúncio aqui que eu subi, para mostrar para vocês, vou clicar aqui em editar, descer aqui embaixo aqui, deixa eu pegar aqui, o meu pixel, cadê o meu pixel? Bora, copiar ele aqui, copiei, deixa eu ver se copiou, vou vir aqui agora, vou colar ele aqui, não copiou o pixel não, cadê? Copiar, deixa eu ver se agora vai, vai, que dá uma peixe, copiei o pixel, aí, acho que agora foi, copiei, pronto, colei aqui o pixel, aqui, eventos eu posso escolher o evento que vai disparar nessa página, normalmente é um evento de page view, ou view content, né, e aí você também pode colocar o Google, pode colocar o pixel do TikTok, o Hotjar, Tag Manager, e tudo mais, rapaziada, é fácil de mexer demais isso daqui, a ferramenta é muito boa, mas enfim, colocar aqui um view content e um page view, aí, beleza, isso aqui é o Analytics, o WhatsApp, é caso você queira colocar um botão de WhatsApp na tua página, a ferramenta também faz isso, aí é só ativar aqui, colocar aqui o número do seu WhatsApp, tudo mais, mas eu não costumo utilizar não, e por último aqui é a oferta pop-up, se você quiser colocar uma oferta pop-up, depois de tantos segundos, aí tudo mais, você configura aqui, eu também não costumo utilizar não, foco mais mesmo ali na camuflagem, beleza, e aqui nas opções, depois tem mais opções aqui também, que libera, que é criptografar o texto da página, que também é novo, isso aqui também é bem foda, tem como colocar o back redirect aqui, mas enfim, eu vou vir aqui no filtro, vou tirar aqui o Windows, o Macbook e Linux, vou deixar apenas Android e OS, e vou clicar aqui em salvar, aí já vai salvar aqui já, e aqui, agora eu vou vir aqui no Dança Gatinho, e repara, olha o domínio, dançagatinho.fun barra caciqueads, eu, eu, a ferramenta me mandou para o YouTube, porque eu deixei liberado, computador, Macbook, Windows, agora eu tirei, deixei apenas Android e OS, eu vou atualizar, para ver para onde a ferramenta vai mandar agora, para onde vai mandar esse, agora, já que eu tirei, eu estou entrando aqui pelo Macbook, vamos ver, atualizar aqui, deixa eu tirar aqui, deixar só, caciqueads, vamos lá, olha para onde mandou rapaziada, para o site da Compensy, que foi onde eu coloquei lá como página neutra, cara, é top ou não é, e ó, independente, se eu for para a página neutra, ou para a página black, o melhor, que é o que eu acho muito f*** nesse clock, que os outros clockers não fazem isso, é que não troca o domínio, não troca o domínio, e nem a slug, continua a mesma, isso é muito bom, porque a maioria dos clockers, quando faz ali a troca, e tudo mais, manda para uma página neutra, ou para a página black, ele troca a slug, trocando a slug, para o Facebook, isso é um redirect, e aí redirect gera bloqueio, entendeu? Então por isso que a maioria dos clockers não funciona, porque eles trocam a slug, e o da Compensy não troca, ele continua o mesmo, porque ele copia a página inteira, e aí cria uma nova, então isso é a vantagem, beleza? E eu posso pegar muito bem agora, esse danso gatinho, barra caciquetes, vim aqui no gerenciador, vou duplicar esse conjunto aqui, duplicar na prática, para mostrar para vocês, já finalizando, para você ver na prática como funciona, vou vir aqui na área do anúncio, e vou trocar aqui, dança gatinho.fumbarra caciquetes, e vou publicar essa campanha, publicar essa campanha, quer ver? Um, dois, publicando, quer ver? Pronto, campanha publicada, rapaziada, agora ela já vai entrar aqui em análise, ela vai entrar em processo, e já já está em análise, e já já aprova, rapaziada, bom ou não é? E falar para vocês, essa ferramenta, poderia custar para vocês aí, acho que ela custa R$195 por mês, eu pego o pacote maior deles, porque eu utilizo várias ferramentas, aqui dentro da Compensy, mas se você estiver começando agora, você pode utilizar o pacote inicial, que é o R$195, e é muito difícil você, bater ali o limite de transações, e como eu sempre falo para vocês, cacique nunca vem de mão vazia, eu conversei lá com a rapaziada deles, que a gente tem uma parceria bem legal, que eu utilizo o coloque deles há muito tempo, desde quando não estava aberto para o mercado, igual eu falei para vocês, e aí por conta disso, eu consegui para vocês, pedi para eles muito, muito, muito mesmo, falei que eu tenho um público, que realmente gosta muito de usar essa ferramenta, e eu sou cliente deles, e eu indico, por eu usar, e por eu gostar, e por realmente fazer sentido, e funcionar na minha operação, e por conta disso tudo, eu consegui um cupom especial para vocês, só que eu tenho um problema, que é até um problema de escassez, que pode parecer fingida, demais e tal, mas realmente não é, é um cupom realmente que ele tem limite, e eu sei como o pessoal, eu vou divulgar esse vídeo no meu Instagram, que é arroba caciquez, vai aparecer aqui, o pessoal sempre gosta das dicas, sempre gosta das paradas que eu indico, que realmente eu sou Ski The Game, e eu mostro e faço, e eu ensino para o rapaziado, que realmente eu uso na minha operação, que no caso é a Compensy, e aí, tem esse link aqui, que é o link do checkout deles, tem aqui a página também, vou deixar tudo aqui na descrição, vocês vão poder acessar, que é compensy.com, e aqui tem uns preços, e tudo mais, quer ver, aqui começar grátis, que eles também tem um plano free, só que esse cupomzinho do cacique, vai além de um plano free, vocês vão ver, e aí tem aqui ó, Starter, que é 195, tem outro aqui que é de 485, e outro de 945 por mês, beleza, e também tem aqui o pacote anual, e aí, através do cacique, aqui vem a boa notícia, eu consegui um cupomzinho, no qual você vai ter 30 dias grátis, desse plano aqui, do Starter, então esse plano aqui, que te custaria 195 reais por mês, vai sair quanto? Quanto? De graça rapaziada, não tem como rapaziada, você pode pegar 195 reais agora, e jogar em tráfego, para você conseguir vender mais, se o seu produto custe 197, já vai fazer duas vendas, já vai lucrar, e aí, mês que vem, você vai aqui, só renovar o clock, sem se preocupar com o dinheiro, e tudo mais, porque realmente vale a pena, e esse clock, alto se paga, porque é o que eu falo, ele evita muito bloqueio, na minha operação, ele também vai evitar muito bloqueio, na sua operação, então o dinheiro que você vai gastar com contingência, de ficar fazendo isso e aquilo, é o dinheiro que você vai economizar, aqui pagando só 195 reais por mês, que contingência está ligado, é muito mais caro, então, vou deixar todos os links, aqui na descrição, e aqui embaixo, só colocar os seus dados, e aqui já está aqui, grátis, somente a primeira cobrança, o valor de 195, por grátis, e depois 195 por mês, aí está aqui o cuponzinho aplicado, que é CACIQUE ADS, eu posso desaplicar depois, você pode vir aqui, caso você entre no link, no qual não esteja aplicado o cupom, é bem simples, você vai e aplica, coloca lá cupom, arroba, arroba não né, CACIQUE ADS, e aí já vai sair de 195, para de graça, beleza? Rapaziada, esse é o videozinho, deixa eu ver se a campanha aprovou aqui, vou mostrar na prática para vocês, se realmente deu certo, não deu? Olha, ainda está em processo aqui, e é isso aí, eu vou colocar depois o vídeo aqui, o printzinho, aqui da campanha aprovada, aqui para você ver que realmente funciona, e dá certo, beleza? É isso rapaziada, espero que você tenha gostado, desse conteúdo f***, mostrar para vocês essa ferramenta, que eu utilizo há muito tempo, e me ajuda aqui muito na operação, e eu espero que ajuda também, na sua operação, beleza? É isso aí, mais um vídeo aqui do CACIQUE ADS, espero que você tenha gostado, deixa seu comentário, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, e se você também quiser, me siga lá no Instagram, que é arroba CACIQUE ADS, eu solto muita caixinha de perguntas lá, troco muita ideia com a rapaziada, sobre tráfego pago, sobre o meu dia a dia e etc, e é isso aí rapaziada, tamo junto, é só o começo, e é nóis! E é nóis!